O Alckmin, na 25ª hora, apoiou o afastamento de Dilma. Ele não foi, enquanto o PSDB todo apoiou de cara, ele foi contra. Ele foi o tempo inteiro o contrário. Aí chega no final. Dois terços votaram da Câmara, do Senado, opinião pública. Ele, no final, apoiou, deu declarações públicas a favor. Mas ele foi dos últimos a dar uma declaração pública a favor do afastamento de Dilma. Então, isso é a primeira coisa importante. Eu, por que que eu, veja só, por que que eu sou um entusiasta de uma aliança que amplia? Essa é uma aliança que amplia. A situação do Alckmin não é uma situação confortável. Ele saiu do partido que ele ficou a vida inteira, que foi fundador. Ele perdeu a disputa no partido. Ele vai entrar em outro partido. Não importa qual partido que ele entre, ele não entra como manda-chuva. Então, não é uma situação confortável do Alckmin que ele se encontra. Agora, o que que eu acho? É um gesto de Lula, é um símbolo importante pra campanha. É um símbolo colocar Alckmin de vice. Se isso for acabar acontecendo, o Lula vai estar dizendo para a sociedade, para os formadores de opinião. O Lula tá dizendo o seguinte. Olha, eu sou um conciliador. Ele tá dizendo isto. Ele já tá dizendo agora. Mas consolidando e sacramentando essa aliança e essa chapa é melhor, é bem melhor. Então, é a primeira coisa que o Lula tá dizendo. A segunda coisa, eu sei que tem muita gente resistente, mas as pessoas que são resistentes... Olha, eu queria que elas fizessem uma conta simples. É só entrar na Wikipédia e pegar a formação da Câmara, distribuição de cadeiras na Câmara e no Senado, nos governos Dilma, nos governos Lula, e ver se a esquerda tinha maioria. Se tinha mais de 50% da Câmara, se tinha mais de 50% da Câmara, se tinha mais de 50% do Senado. Eu posso adiantar quem for fazer essa conta. Não tinha. Não tinha. E não vai ter passada a eleição de 2022. Ela tem que compor, curou, com outras forças. Entendeu? Então, o Alckmin sinaliza pra isso. Se a gente pensar, Alckmin mantém a rede de relações do PSDB. Dória, em São Paulo, tá em quarto lugar nas pesquisas. Quem lidera as pesquisas no estado de São Paulo é Lula, em segundo lugar, Bolsonaro, em terceiro, Moro, em quarto, Dória. E próximo de Dória é Ciro. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Por que eu tô alertando isso? Porque é o seguinte, o Alckmin tem uma rede de prefeitos em São Paulo. Esses prefeitos vão fazer campanha pro vice-governador de São Paulo, o candidato de Dória, Rodrigo Garcia, pro governo estadual. Agora, pra presidente, o Alckmin pode simplesmente levar o argumento pra esses prefeitos e dizer o seguinte, olha, vamos fazer a campanha do Lula, porque Lula sendo eleito, eu serei vice-presidente. E, graças a isso, em função disso, vocês terão mais acesso em Brasília. Somente se eu quiser falar isso. E se ele tiver 50 prefeitos em São Paulo que sigam e que sejam sensíveis a esse argumento, isso é relevante. Aí você pega Minas. A Alckmin, de novo, repetindo, ele sai do PSDB, mas mantém as redes de relações. Aércio, há uma, duas semanas atrás, declarou, se eu não me engano, pra aquele jornal Metrópolis, que ele tava impressionado com a força de Lula em Minas. Olha, dá uma piscadinha de olho. Ele já deu uma piscadinha de olho. Sim, sim, sim. Ele não vai querer confusão pra candidatura dele a deputado. Ele tá quieto agora, tem emendas a serem liberadas até junho. Mas depois, já teve no Lécio lá atrás. Aércio vai disputar pra deputado federal. Por que ele não fala pros prefeitos que o seguem e dizem assim, gente, ó, faça a campanha de Lula. Acabou. Beto Richa não vai de Bolsonaro no Paraná. Não vai. Todo mundo já tá sabendo disso. Ele não vai de Bolsonaro. Ele não vai de Sérgio Moro também. Então, Beto Richa pode colocar a máquina de prefeitos do PSDB pra trabalhar pra candidatura de Lula. Tudo vai agregando um pontinho ali, um pontinho acolá, que pode ser importante pra ganhar no primeiro turno. Pra não ter, né, essa polarização brutal que um segundo turno propiciaria. Então, esses movimentos são importantíssimos, né? As pessoas acham, eu vejo argumentos, tá, Kiko? Eu já vi gente importante. Eu acho que, se eu não me engano, quem tuitou foi o Breno, Breno Altman, né? Sugerindo que o Alckmin teria voz na política econômica. A política não tem. A política não é... A política não funciona assim. Quem teve foi o Joaquim Levy, né? O Alckmin sabe qual é o papel de um vice. Ele sabe que quem tá na reta da política econômica é o mandato do presidente, não é do vice. Então, quem tem a palavra final em política econômica é o presidente da república. Que cabe ao vice, cabe a... Não só ao vice, tá? Todos os ministros seguirem o presidente da república no que tange à política econômica. Ele foi eleito pra cuidar disso. Então, não adianta você sugerir, porque a política não funciona assim, você sugerir que o vice terá um papel na política econômica de um eventual governo Lula. Não terá. Tem ponto final.